Já sei, você está querendo comprar um carro seminovo aqui na caô da freguesia do óleo, ligou no Shopping na hora exata, porque eles têm promoção, estão aceitando ser usado como forma de pagamento, fazem troca com troco e dá para comprar com quanto de entrada um seminovo? Com 10% de entrada. Oba, 10% de entrada dá para comprar um seminovo e o saldo vocês facilitam em 36 vezes. 36 vezes. Começando aqui com quanto um GL9696 tem de direção hidráulica, o que mais? Tem limpador, desembaçador traseiro por 13.300 reais. 13.300 reais é o preço que eles fazem aqui para você na caô da freguesia do óleo. Acurri 1.3, 9798, vidros verdes, protetor de caçamba, falou o valor. 12.500 reais. Dá para baixar um pouquinho aí, Fernando? Dá, vem aqui conversa com a gente. Quanto dá? Não, quanto dá? Vamos fazer isso agora, vem. Vamos tirar mais uns 200 reais aí. Então, 2.300 pode ser? 2.300. Eu adoro pechinchar para você sair lucrando. Mais uma promoção agora, o Hyundai Accel GLS 9393, tem direção hidráulica, ar, vidros verdes elétricos, trava elétrica. Automático também. Quanto? Esse carro eu faço por 7.800 reais. Dá para fazer por 7.500? Se quiser conversar, eu faço. Não, não, eu quero agora, eu estou conversando. 7.500, pode ser? 7.500 reais, 7.500 reais, vamos lá. 7.500 reais, vamos andando. Tem o Fiesta também, esse aqui eu vou pechinchar, viu? É o Fiesta CLX 1.4, 16 valas, 9.6, 9.6, direção, trio elétrico. Quanto? Vai estar marcado aqui 11.5, mas eu quero mais barato. Eu faço para você 11.350. 11.300 eu fecho com você. Está fechado. Estou fechando para quem vier aqui comprar na caoa da freguesia do O. Corsa Windy 9899, vidros verdes, ar quente, alarme, 12.600. Faço 12.400. Quero 12.350, pode ser? Está fechado. 12.350 e a caoa freguesia do ar, arrebentando a boca do balão. De segunda a sexta, das 8 até as 8, sábado, domingo, das 9 até as 7, na Avenida General Edgar Facó, 836. Diga o teléfono. 3991-1000. Parabéns, gostei que eu pechinchei e faturei para você. E ganhou.